O empresário identificado como Pacovan foi executado em uma confi... Deixa eu só olhar aqui, rapaz. Dentro do seu posto de combustível. Esse aí é o Pacovan. O empresário Josival Cavalcante da Silva, conhecido como Pacovan. Ele foi morto a tiros em Zé Doca, às 5 horas da tarde da última sexta-feira. Ele estava na conveniência de seu posto, o posto Joyce, o antigo posto 4 de sua propriedade. Quando foi surpreendido por dois elementos que chegaram nesse carro preto. Para quem está me acompanhando pela televisão, estamos mostrando a imagem do momento em que os assassinos chegam. Aí passa e já vai direto na conveniência onde o Pacovan está de costa, né? Conversando ali com o atendente, os caras chegaram atirando. Um dos seus funcionários, que estava com ele no momento do atentado, também foi baleado. Os dois foram levados para o Hospital Geral de Zé Doca, mas infelizmente o Pacovan já chegou morto no hospital. Esse Pacovan, ele é muito conhecido no interior do estado do Maranhão, no Maranhão inteiro. O cara era conhecido como um dos maiores agiotas do Maranhão. Ele é conhecido pelo seu envolvimento em diversos crimes. Em 2021, ele foi condenado a mais de 21 anos. E, aliás, em 2021, ele foi condenado com mais 21 pessoas por crimes contra ordem tributária, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Pacovan também foi identificado como líder do grupo e foi sentenciado a 10 anos e 8 meses e 15 dias de prisão. O nome dele também havia sido sugerido durante as investigações do assassinato do jornalista Dessusar, que foi morto em abril de 2012. Devido à morte do jornalista, foi descoberto também aí um esquema grande de jotagem. Inclusive, ele tinha envolvimento. E, nessa última sexta-feira, ele foi surpreendido por dois elementos ainda não identificados, que chegaram no seu posto de combustível. Em Zé Dock, já foi logo atirando e o homem acabou sendo executado. Esse carro que aparece nas imagens foi encontrado horas depois, em uma área já, em uma estrada vicinal, o carro acabou, encontraram o carro incendiado. Os caras que mataram Pacovan, quilômetros do local do crime, deixaram o veículo e atearam fogo no carro. Isso na sexta-feira.